Boa tarde, pessoal do sexto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam respondendo às atividades, que vocês estejam realmente estudando. Vamos tirar o ar e visitar todo dia para vocês estudarem, para poder acompanhar o seu tempo direitinho, para não ter dificuldades para as próximas avaliações. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao que temos sobre a minha sapotânia. Como eu pedi para vocês, essa é uma região que foi invadida por muitos povos, que teve uma quantidade de povos muito grande que invadiram a região e que formaram grandes reis. Essa região, pessoal, foi uma região banhada por dois grandes rios, o Coutinho e o Opratas, foi uma região de posição geográfica estratégica, porque é uma região entre três grandes continentes, a Ásia, a África e a Europa. Então, isso chamou a atenção de muitos povos para aquela região. Então, assim, na minha fala passada, nós falamos sobre os Sumérios, que foram os primeiros, a povos que se desenvolveram naquela região, informaram, inclusive, foram um criador da primeira escrita, que tem aí o tempo como sendo uma das primeiras da história da humanidade, que foi escrito no Refor, e também falamos sobre os Amorítas, na figura do Piscuente, a Subanipal, que foi o primeiro rei que unificou, os unificou em forma de império, o primeiro rei que unificaram. Falamos também sobre o primeiro império babilônico, que foi na figura de Amorábi, sendo ele uma pessoa que ficou muito conhecida na história, por conta de ter criado o primeiro código de mesma humanidade, que foi o código de Amorábi, que é baseado na lei chaleana, ouro, 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 dentro do leite. Hoje, nós vamos continuar, falando sobre povos que invadiram a região, que não é melhor a região, que são os Assírios. Gente, os Assírios, vocês vão perceber, depois da leitura, que os Assírios, eles se destacaram em uma questão que muitas vezes a gente nem coloca isso como uma humanidade, porque eles se destacaram mais pela violência. Os Assírios, eles foram realmente pobres rejeitos, eles realmente foram um povo que soube se utilizar muito do exército para poder dominar. Era muito bom, ficaram conhecidos na história da humanidade como por serem muito violentas. A região que foi dominada por eles, a cidade da Assíria, os solos lá, a região era muito pobre, os solos em si eram pobres. Mas eles também se aproveitaram de outras características da região, principalmente na questão do comércio. E eles se aproveitaram disso para garantir, inclusive, domínio sobre o território. Mas outra questão importante que a gente tem que colocar como uma das principais características desse povo foi justamente a organização de um exército realmente bastante poderoso, gente. Os Assírios, eles ficaram conhecidos na história da humanidade, com a sua disciplina, com o seu exército organizado e por serem muito violentos. Eles sempre tratavam os adversários com muita violência, justamente para mostrar medo, para que os adversários não tivessem coragem de realizar contra eles. Você vê que eles desenvolveram um exército com anseiros, carros de combate, arqueiros. Então, esse exército dominou muito poderoso e conseguiu dominar a gente, olha só, na região imensa. Desde a Versaplotânea até a Assíria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Então, os Assírios, eles sempre justificavam a questão da violência deles, dizendo que faziam isso para homenagear o Deus deles, o Deus deles que era a sua. Então, essa forma violenta, essas conquistas, tudo isso, eles faziam para homenagear, para contentar o Deus na sua. Mas, como eu disse, o que tomou esse povo tão conhecido na história foi a crueldade, porque ele agia nas suas conquistas. Geralmente, eles cortavam as orelhas, as orelhas das pessoas, o bico do seio das mulheres. Eles batiam as cabeças nas pernas das crianças para escolar, e faziam as cabeças, e vai ser tratando a nota de ordem, atitudes baixas e violentas, baixas e cruéis. Então, apesar disso, os povos dominados por Assírios, eles revelavam. Apesar de eles serem violentos, muitos dos povos que foram dominados por eles se revelavam, faziam revoltas contra o governo Assírio, mas sempre eram cortidas. O Império Assírio, gente, durou até 612 anos em Cristo. Nesse ano, outro povo invadiu a região e conquistou o Império de Assírio, que foram os caldeus, ajudados pelos velhos. Os caldeus, o pessoal destruíram a cidade de Není, a capital Assírio, e conquistaram a região. Os caldeus, eles aí, montaram o Segundo Império Babilônico, e ficou conhecido como um dos mais profissores da história da Mesopotâmia, que foi governado por Nabucodonosor, certo? Então, como os Assírios, a região da Assíria foi conquistada pelos caldeus, nós vamos falar sobre os caldeus. Você percebe, pessoal, quando a gente fala de Mesopotâmia, existem várias coisas, um Império conquiste o outro, um governo, certo tempo, mas depois é destruído pelo outro Império. Não havia aquela instabilidade, né, de um Império dominado por séculos. Não, havia sempre um destruindo, era destruindo o outro, conquistando. A gente viu primeiro que o Sul-Betro, depois vieram os primeiros caldeus, os amoritos aliados, depois vieram os caldeus, depois os Assírios, e agora vieram quem? Os caldeus novamente, os novos caldeus. O Império Assírio foi destruído pelos caldeus, pessoal, principalmente, um rei que se destacou, inclusive, na história bíblica também, que foi o rei Nato Codonosor. Foi uma época realmente grandiosa, uma época de grande expansão. O Império Cabreu ficou, por exemplo, como o segundo Império Babilônico. Foi na época em que, segundo a história, mas como um mito, que não é comprovado através de artefatos arqueológicos, de que ele teria construído já bem suspenso na Babilônia, foi a época também em que eles expulsavam os hebreus de lá, que são os judeus, são os descendentes dos hebreus, e destruíram a cidade de Jerusalém. Foram eles responsáveis, inclusive, na Babilônia do Sul, enquanto o exército destruiu Jerusalém e aprisionou os hebreus. Então, assim, foi um governo buscar os caldeus, eles montaram o segundo Império, o primeiro Império, lembre-se, que foi amurável. O segundo Império foi na Babilônia do Sul. Então, como na Babilônia do Sul, a região se expandiu, eles formaram o segundo Império. E o principal centro cultural voltou a ser a Babilônia. Eles construíram uma grande Babilônia, uma grande estrutura urbana na Babilônia. E, com isso, se tornaram muito conhecidos. A história, justamente, porque, durante o governo da Babilônia do Sul, ele conseguiu manter uma estrutura arquitetônica muito bela, muito cobiçada, um governo também de grandes agendas, grandes obras, e, ao mesmo tempo, também, um governo que reprimiu com muita força todos os adversários, inclusive os hebreus. Com os outros Impérios, eu já vi suspensos, esse já vi suspensos, pessoal, não há comprovação que realmente existiu, não. Então, lá não há nada comprovado de que realmente não existiram, não. Acho que era muito bonito, suspensos, porque eram jardins em andares, que traziam plantas de várias regiões do mundo, plantas muito belas a plantar, para embelezar esses jardins lá na Babilônia. Como outros Impérios também, o Império, o segundo Império Babilônico, também estava lá por revoltas, tanto em pé, ou seja, revoltas dentro do próprio rei, povos, é claro, insatisfeitos, cobranças de impostos altíssimos, que se revelaram tanto com o governo, tanto contando também com a invasão de povos. Dessa vez, não eram mais apontâmosos, eram os Péssias. Quem destruiu o Império, o segundo Império Babilônico, foram os Péssias. Os Péssias já criados por Ciro, o Grande, o primeiro Imperador Péssia. Então, Ciro foi quem conquistou o segundo Imperador Babilônico no ano de 539 a.C. Então, aqui a gente tem um mapa, dentro do livro de vocês, dentro de vocês, só para vocês visualizarem, pessoal, a região que é só botânica, né? A região. Você vê aqui os dois rios, né? A igreja da região. Aqui nós temos os Impérios. Você observa que para cá, temos a África, para quem não sabe, aqui fica aqui, porque Israel. Israel tem justamente entre a África e a África. Tem o Egito e a Arábia, que é a região da África aqui, Já nos lembra, é a região do Maranhão de Perlano, certo? Essa região aqui, pessoal, aqui em Amaral, foi todo o Império que foi dominado, né? Toda a mesma portão que foi dominado pelos Impérios que a gente falou, você vai ver aqui os Impérios. A Babilônia, que foram os Cadeus, a Suméria, os Suméria. Você vai ver aqui em cima, o Norte, a Síria, que foram os Assírios, a Cidade Assu, a Cidade de Mir. Então, só para vocês visualizarem, a região, como é uma região estratégica, por que é estratégica, geograficamente? Fica no entrocamento entre três grandes continentes, fica no Oriente Médio, uma região que era muito comissada pela Babilônia, porque ficava o próprio Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, próximo a região de três grandes continentes, a Ásia, a África, e a Europa. Então, a região foi uma compensada. E ainda foi a água por dois grandes rios. Então, você vê que essa região foi governada por vários povos, os Assírios, Gadeus, na figura que vem na cidade da Babilônia, os Suméria, certo? E os Acádeos. Aqui é só uma coisa assim, um texto de vídeo de vocês que eu tirei para a gente falar sobre a importância, né? A importância dessas planas históricas que esses povos nos deixam, para que a gente conheça essa história como as civilizações viveram antigamente. A gente vai perceber, pessoal, que o tanto que uma guerra, ela, 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 prejuíza que uma guerra traz para a humanidade, não só em termos de perdas, matéria, perdas humanas, que a gente sabe que fora acontece uma guerra, as perdas humanas são imensas, né? Mas também as perdas materiais, relacionadas, inclusive, com a questão cultural. Olha só, lá no Iá, essa região onde existiu a Bés-a-Botânia, onde se fundavam, criaram-se as primeiras civilizações da humanidade, é também uma região que passou por intensas guerras. Principalmente, pessoal, a hora de 2003 foi quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o Iraque até já teve uma guerra contra o Kuwait, também. Então, essa invasão dos Estados Unidos em 2003, pessoal, destruiu muito dos artefatos históricos. Sítios arqueológicos de lá foram destruídos, inclusive, sítios arqueológicos deram lugar a locais para a porta de helicópteros, para também trazer os combatentes e também os armamentos. Os museus, muitos, dados até face, que tinham um museu foram destruídos, inclusive, também, os que não foram destruídos, muitos foram roubados, como sacriados. E isso traz um prejuízo muito para a humanidade, porque, desde que conheci a história, a gente perde muita fonte histórica sobre os povos que viveram nessa região. Então, o prejuízo na guerra é grande no sentido pelas, não só humanas, mas também culturais, porque a gente vai deixar de conhecer muitas outras pessoas que poderiam conhecer sobre a história desse povo, vão deixar de conhecer justamente o que foram perdidos com as guerras. Então, vamos falar agora sobre a sociedade e o poder na mesopotâmia. Como era a sociedade, como era a sociedade, como era a sociedade, a ser estratificada, como era a sociedade organizada, como é o poder, o poder se concentrava na mão de quem. Na mesopotâmia, pessoal, a sociedade, ela é hierarquizada. O que é isso? hierarquia é dividida em instamentos, de acordo com o poder. Por exemplo, se você for analisar até aqui na escola, vou explicar de forma simples para vocês. A hierarquia da escola, qual é? começa de onde? O gestor da escola, vou explicar falando que da escola é nossa. Tia Dez, é o que? Tia Dez é a dona da escola, mas Tia Dez é a chefe, então começa lá. Hierarquia é maior para quem é? Tia Dez está lá no grupo, depois de Tia Dez vem quem? Aí o coordenador, depois vem professores, secretários, professores, vigias, heredadores, entendeu? Então, a hierarquia é uma divisão estratificada, ou em classes, ou em ensinamentos. Então, a sociedade, ela também era hierarquizada, ou seja, ela dividia. O rei estava no topo, chefeando tudo, o rei era quem concentrava todo o poder, era o mais privilegiado, já não presa, depois vinha a partir de militares, comerciantes, sacerdotes, aí depois muito bom, isso que é o começo. Então, dividindo em instamentos, depois vou colocar para vocês em tudo em uma pirâmide baseada nessa divisão. Então, havia também a reclamação de impostos, sempre houve, pessoal, na história da humanidade, todos os reis, havia cobrança de impostos, principalmente sobre os mais pobres, a gente sabe que sempre existiu, certo? Então, tudo isso, esse domínio que o rei tinha sobre a sociedade, que ele impôs, impôs sua vontade sobre a sociedade, fez com que esses reis perdurassem, perdurassem, tanto tempo. lá no mesmo apartamento também, surgiu um tipo de construção muito característica da região que foram os palácios. Os palácios eram os cultuosos, grandiosos, comandados pelo rei, que eram todos os seres de poder. O palácio era uma construção grandiosa que possui várias reparições e geralmente muito altas. Eram muito altos, quanto mais altos, quanto mais a construção era grandiosa, mais ele tinha que chamava Clodê, certo? Clodê, dessa terra, desse terra. Na dessa fortuna também, pessoal, Clodê política era o privilégio dos homens e passava de pai para filhos. Mulheres quase nunca chegavam ao Clodê, certa mulher que era submissa, não havia muita participação da mulher na política, mas era o homem. Então, abaixo do rei vinha que eram os sacerdotes, que eram as pessoas que serviam para ser responsabilizadas pela questão religiosa, os chefes militares. Já sei que comercianas, as escribas eram as pessoas que sabiam reescrever, que escreveram tudo, que revigiam tudo, inclusive, que o abraço no imposto era ver os responsáveis polícias. E os artesãos especializados, o último, como sempre, tem os camponeses e os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. Então, a gente vê aqui, mais ou menos, a pirâmide recratando como está organizada, como é terapia a sociedade com essa botânica. No topo da pirâmide, a gente está com o rei, se eu ligar a problema, ela, ou seja, ela dominava todos por todos as animais classes. Abaixo do rei, estavam os sacerdotes, nobres e militares, é uma classe bem refleteada. Abaixo dos sacerdotes, nobres e militares, estavam os comercianas, escribas e artesãos e, por último, sustentando tudo isso, estavam camponeses e escravos. E em relação à economia, a economia mesopotâmia, os povos da mesopotâmia, da mesopotâmia, o pessoal dedicava principalmente à agricultura, na pecuária, ao artesanato e ao comércio. O aproveitamento das águas do rio foi a principal característica para que esses povos pudessem se desenvolver tanto, porque apesar da região seda, da região quente, da região bastante árida, eles souberam se aproveitar das águas dos rios, chique ou fracos, para desenvolver a agricultura. vários tipos misteriais que eles bagunziam, acervaram, pio, centenho, plantaram o linho, algum pão, que os arugos usavam na confecção de descida das roupas que eles usavam. Havia plantações da melhor das casas, cultivaram legumes, altavistas, frutos, especialmente a pâmara. Então, você vê que as dificuldades que eles encontravam em relação à questão do local ser seco, seco, ar, bastante ar, quente, não impediram que eles desenvolvessem a agricultura. Eles souberam utilizar as águas dos rios, de biografia, para construir rios, para construir canais, para reservar vários de água, inclusive sistemas de irrigação. Naquela época, eles já faziam sistemas de irrigação. Então, nós estamos vendo aqui, olha só, produtos obtidos que eles pensam trocando, os riosos é de hoje. A gente vai ver aqui a quantidade de produtos que eram os riosos que eles conseguiam extrair na região. O cobre, o estando, o prato, o ovo, o vaso azul, o adornamento da turqueza, a estreatita, silex, granito e a madeira. Então, você vê que eles também, além da agricultura, eles também trabalhavam para deixar o extração e comercializavam esses produtos com outros produtos da região. Em relação à região, o pessoal que eles apontamos, eles eram o lideísta. a gente já ouviu isso sobre politaísmo. O que é politaísmo? É a crença em vários deuses, certo? Monotaísmo é quando você vê sonho em um deus. Nós somos monotaísticos, né? E politaísticos é quando você crê em vários deuses. Os meus e os romanos também são os principais deuses eram Anu, que é o pai dos deuses, protetor da cidade de Uruc, Enil, dono de X, protetor da cidade de Ipu, Azul, senhor da guerra, igual que se ocultar o cultuado deus Assílio, e está, deus do amor e protetor da cidade de Uruc, Enki, senhor das águas doces, mas do filho de Enki, principal deus dos Babilôos. Lembrando que eu não preciso vocês tentarem decorar que os deuses não dão certo, o que importa é vocês compreenderem o que é o cultuísmo, que é a crença que invade deus. Eu não vou cobrar deus para vocês de novo, certo? Então, os mesopotâmicos também ficam muito conhecidos pelos mitos, certo? Vamos ver o que é mito. Olha só, mito é um dos planos baseados em faciais e inventados. geralmente mito não tem comprovação, certo? Geralmente mito é algo que o cultuário não é comprovado, porque não há comprovação científica em relação a que não tem mito, não. Eles explicam a ordem humana, o mundo, a ordem ser humano, a ordem... É sempre colocando esses mitos como sendo verdadeiros, mas que na verdade não é parecido com lenda, com mito, mas na verdade não é uma comprovação. por exemplo, eles tinham um mito sobre a... que inclusive é uma obra dele, que é Jandre Mestre, que fala também sobre a origem, sobre o dilúvio, também tem uma história dos mesocortânicos, principalmente dos sumérgicos, que eles falam sobre a origem do mundo, também através do mito. O mito é transferido de boca em boca e é considerado verdadeiro pelo povo que o criou. Eles consideram verdadeiros, mas tipo os gregos, os gregos eles utilizam muita mitologia para explicar os acontecimentos da vida, da humanidade, eles afetavam os mitos, muitos explicavam tudo através de mitos. Então, eles afetavam os deuses, tudo o que eles iam fazer, eles procuravam a orientação desses deuses, quando deveria seguir, mas que não eram para passando. Então, por isso que os ajuntos conheciam o modo de viver e repensar nesse povo. Então, aqui nós temos o texto de você, você vai ler, certo? O texto vai falar sobre o mito, explicar o mito, e você vai responder as questões das páginas 117, 118, 119 e 120, tá certo? Então, boa tarde a todos e fiquem com eles.